O Vasco da Gão agora, na tela da Band. Vem aí, Lucas Pedrosa. Cadê você com as notícias do Vascão? Vamos lá. Uma boa tarde pra você, Edilson. Boa tarde também aos amigos que acompanham os donos da bola. Nessa grave crise financeira, o Vasco começa a ficar de olho na janela de transferências do meio do ano, principalmente no mercado europeu. Felipe Coutinho, que foi revelado no Vasco, é um nome do Barcelona que deve ser negociado, pode ser negociado, do meio do ano pro final, e justamente o Vasco fica de olho no mecanismo de solidariedade. Outro é o Alain, do Napoli, que também é cobiçado por clubes como, por exemplo, o PSG. Mas o Paulinho, que foi revelado no Vasco e em 2018 foi vendido ao Bayern Leverkusen numa operação que também salvou o ano do Vasco, é um dos jogadores mais observados pelo Vasco da Gama, porque se for vendido, por exemplo, pro Milan, que é um clube da Itália que está interessado no seu futebol, o Vasco tem direito a 12% da negociação. Quando vendeu pro Bayern Leverkusen, o Vasco ficou com 10% dos direitos econômicos e também tem 2%, 2,25% ali, do mecanismo de solidariedade da FIFA. Então é um dinheiro muito importante pro Vasco da Gama se isso realmente se concretizar. É o jeito que o Vasco vai tendo pra tentar amenizar essa crise realmente do coronavírus, junto com a crise que o Vasco já tinha anteriormente. Então, Paulinho, é a bola da vez no mercado de transferências e também na observação do Vasco da Gama nessa janela. Um abraço pra você, Edilson. Daqui a pouco eu retorno com mais informações. Valeu, Lucas!